Quando o dezembro chegar Quando meus sonhos brilharem aqui Em novenas estarei Esperando Jesus Quando chegar o Natal E um sonho bom iluminar Toda cidade feliz a cantar Toda enfeitada de paz e de luz Em novenas estarei Esperando Jesus Noite feliz Noite feliz O Senhor Deus de amor Pobrezinho Da seu bem Bem Fez na alma Jesus O seu bem Dorme em paz a Jesus Dorme em paz a Jesus Noite feliz Noite feliz Eis que o ar Vem cantar Aos pastores Os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus De Jesus De Jesus De Jesus Salvador Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Pão afável É o teu coração Que quiseste nascer Nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvar Noite feliz Noite feliz Noite feliz É Natal É Natal É Natal É Natal Esperança Sacri Volta pro céu O Espírito O Espírito Que é o Espírito Que é o Espírito Vai dar Outra vez É Natal Mais uma vez É Natal Outra vez é Natal Mais uma vez é Natal Tempo de esperança e de viver Tempo de ser novo e renascer Eis que uma criança já se anuncia Dentro de Maria o céu conosco está Tempo de esperança e de alegria Vamos esperar que o Senhor virá O libertador já vem Como esperava o povo hebreu O Senhor do povo não se esqueceu Eis que uma criança já se anuncia Dentro de Maria o céu conosco está Tempo de esperança e de alegria Vamos esperar que o Senhor virá O libertador já vem Hoje o povo espera de coração Por um mundo novo bem mais irmão Eis que uma criança já se anuncia Dentro de Maria o céu conosco está Tempo de esperança e de alegria Vamos esperar que o Senhor virá O libertador já vem O libertador já vem O libertador já vem Igual ao rei Davi e como Salomão E todos os profetas E todos os profetas vou abrir E todos os profetas vou abrir meu coração E vou pensar em ti Pensar nos meus irmãos E vou profetizar que meu Senhor já vem Tempo de advento Tempo de esperar Que o Senhor Jesus virá Que o Senhor Jesus virá nos libertar Tempo de certeza em nosso coração Deus é nosso amigo e nosso irmão Igual a Simeão No templo do Senhor E todos os pastores vou abrir meu coração E vou profetizar E vou profetizar E ao povo anunciar Que o Filho de Javé Entre seu povo está Tempo de advento Tempo de esperar Que o Senhor Jesus virá nos libertar Tempo de certeza em nosso coração Deus é nosso amigo e nosso irmão E agora com João Eu vou anunciar Que o reino do Messias já chegou e vai ficar Eu vou diminuir E o reino crescerá E o tempo de esperar certeza então será Tempo de advento Tempo de esperar Que o Senhor Jesus virá nos libertar Tempo de certeza em nosso coração Deus é nosso amigo e nosso irmão 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 Talvez pela primeira vez Talvez pela primeira vez Meu Natal será bem diferente Vou abrir a mente Pra pensar num Deus que vem Vou trocar talvez alguns presentes Mas interiormente chegarei até Belém Deus se fez humano e veio procurar Corações amigos onde começar O seu santo reino de libertação Onde os homens são irmãos Feliz Natal Quem sabe a minha paz voltou Quem sabe a minha paz voltou Meu Natal será mais esperança Eu serei criança pra entender o Deus de amor Viverei a graça da verdade Com simplicidade chegarei ao meu Senhor Deus se fez humano e veio procurar Corações amigos onde começar O seu santo reino de libertação Onde os homens são irmãos Feliz Natal 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 Esta noite é uma noite santa Nasceu-nos o menino Deus Nasceu-nos o menino Deus Minha gente sorrindo canta Maria foi quem ou não deu Maria foi quem ou não deu Vamos ficar unidos ao redor do menino Deus Vamos entender aquilo que em Belém aconteceu Natal do menino Deus Natal do menino Deus Esta noite é uma noite santa Nasceu-nos o menino Deus Nasceu-nos o menino Deus Minha gente sorrindo canta Maria foi quem ou não deu Maria foi quem ou não deu Vamos trocar presentes Mas primeiro vamos entender Que nosso maior presente Em Belém veio nascer Natal do menino Deus Natal do menino Deus Esta noite é uma noite santa Nasceu-nos o menino Deus Nasceu-nos o menino Deus Minha gente sorrindo canta Maria foi quem ou não deu Maria foi quem ou não deu Maria foi quem ou não deu Vamos unir as vozes para juntos celebrar a paz Vamos entender aquilo que ao nascer Jesus nos traz Natal do menino Deus Natal do menino Deus Esta noite é uma noite santa Nasceu-nos o menino Deus Nasceu-nos o menino Deus Minha gente sorrindo canta Maria foi quem ou não deu 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 Nesta noite ninguém pode dormir Nesta noite a luz vai despontar Os profetas anunciaram Que a paz ia chegar Toda gente suplicou com esperança Mas a paz é uma criança Que Maria vai nos dar Tão humilde como a flor do campo Tão amado como o filho meu Tão pequeno que eu nem reconheço Que ele é infinito Que ele é o próprio Deus Tão pequeno que eu nem reconheço Que ele é infinito Que ele é o próprio Deus Nesta noite Esta noite ninguém pode chorar Esta noite o menino vai nascer Toda a terra anunciava Que era tempo de viver Toda a gente caminhou Sem rumo certo Mas a paz estava perto E a criança vai nascer E a criança vai nascer Todos os dias Todos os dias Como o filho de Maria Que esta noite vai nascer Tão humilde como a flor do campo Tão amado como o filho meu Tão pequeno que eu nem reconheço Que ele é infinito Que ele é o próprio Deus Tão pequeno que eu nem reconheço Que ele é infinito Que ele é o próprio Deus Eu procurei muito E depois de tanto tempo Fui apresentado a você Foi bom Tenho pouco para oferecer Mas fiz esta canção Para dizer como foi bom Aquele encontro Feliz Natal Jesus Eu ontem conheci teu evangelho Falava de justiça e de perdão Eu ontem pude amar melhor meus velhos Minha casa, minha gente Minha terra e meus irmãos Eu procurava tanto por você Jesus Quando disseram que você morreu Quando disseram que você nasceu Feliz Natal Jesus Eu ontem percebi que estou nascendo Eu quis compreender e amar melhor Sou jovem Sou jovem descobri que estou vivendo Vou nascer constantemente Para meu Natal de amor Eu procurava tanto por você Jesus Quando disseram que você nasceu Eu precisava tanto de você Jesus Quando disseram que você morreu Eu precisava tanto de um Natal Mas quem chegava era o Papai Noel Feliz Natal Jesus Eu vou nascer 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 Dorme menino pequenino Você será o meu irmão menor Dorme menino pequenino Não tenha medo, eu vou lhe dar amor Dorme Jesus, bem-vindo As crianças vão cuidar de você E seu dedo é o intermorão Nosso coração pequeno tem lugar para você E para os seus brinquedos E para os seus amigos Dorme Jesus, menino Olha Jesus, eu gosto muito de você, viu? E gosto também do papai, da mamãe Dos meus irmãos, do vovô e da vovó Eu queria que a gente fosse sempre feliz como hoje E que você também tivesse um feliz Natal Dorme Jesus, bem-vindo As crianças vão cuidar de você E seu bem é o intermorão Nosso coração pequeno tem lugar para você E para os seus brinquedos E para os seus amigos Dorme Jesus, menino Dorme Jesus, menino Agora, Senhor, chegou o teu Natal Cumpriu-se a esperança que eu tinha dentro em mim E agora eu quero o meu Natal E agora eu quero o meu Natal Em paz eu quero caminhar para a luz Nasceu Jesus, nasceu Jesus Nasceu Jesus, nasceu Jesus Nasceu Jesus Dorme em paz, ó meu velhinho Simeão, Simeão A esperança de ver paz Na terra Vamos tornar realidade pra você Agora, Senhor, eu vou morrer em paz Meus jovens e crianças eu sei que vou viver E agora eu quero o meu Natal E agora eu quero te encontrar Agora eu posso caminhar para a luz Nasceu Jesus 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 Agora, Senhor, meu Senhor Agora, meu Senhor Já posso descansar Já posso descansar Eu vi o teu amor Na aurora despontar Na aurora despontar Cumpriu-se a esperança Que meu povo alimentou Meus olhos contemplaram Meus olhos contemplaram Tua luz que enfim brilhou E os povos sentirão Que a história já mudou E os povos sentirão Que a história já mudou Agora, meu Senhor Já posso descansar Já posso descansar Eu vi o teu amor Na aurora despontar Na aurora despontar Na aurora despontar Meu povo alimentava Um sonho feito de oração Que um dia Que um dia nos daria Teu ungido E nosso irmão Presente já se faz Tua libertação Presente já se faz Tua libertação Agora, meu Senhor Já posso descansar Já posso descansar Eu vi o teu amor Na aurora despontar Na aurora despontar São três reis que chegam lá do oriente Para ver um rei que acaba de nascer Dizem que um é branco Outro cor de jambo Outro rei é negro E que vieram ver O novo rei que nasceu Igual a estrela do céu O novo rei que nasceu Igual a estrela do céu Dizem que uma estrela Dizem que uma estrela Muito diferente Lá no oriente Se podia ver Falam de um cometa Ninguém sabe ao certo Mas pelo deserto Eles vieram ter O novo rei que nasceu Igual a estrela do céu E trazem ouro E trazem ouro e incenso em mim Para festejar O novo rei Que tem poder e majestade Que vem o céu Que é de Deus Que vai sofrer Que vai morrer E que nos libertará São milhões de vidas Que no ocidente Que no oriente Sofrem de opressão Tem todas as cores Todos os temores Todos os rancores Desta humilhação Espero libertação E olham todos no céu Espero libertação E olham todos no céu Dizem que um futuro Muito diferente Esta pobre gente Ainda conhecerá Dizem que é seguro Que o futuro é certo Que anda muito perto Que começa já Olham pro rei que nasceu Igual a estrela do céu Olham pro rei que nasceu Igual a estrela do céu E trazem ouro E trazem ouro E sem sinina Pra festejar O novo rei Que tem poder e majestade Que vem do céu Que é de Deus Que vai sofrer Que vai morrer E que nos libertará E que nos libertará Amém 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 Dai-nos terra, pão e teto e liberdade Dai-nos Pai o essencial para viver Dai-nos paz, amor, ternura e unidade Dai-nos força pra lutar e pra vencer Amém Amém O sonho que a gente sonha Utopia pode ser O sonho que a gente sonha Utopia pode ser Mas quem olha pra mais longe Mas quem olha pra mais longe Logo, logo vai saber Que se um povo inteiro sonha Faz a paz acontecer Que se um povo inteiro sonha Faz a paz acontecer O sonho que a gente sonha O sonho que a gente sonha Utopia pode ser O sonho que a gente sonha Utopia pode ser Mas quem olha pra mais longe Mas quem olha pra mais longe Logo, logo vai saber Que se um povo inteiro sonha Faz a paz acontecer E se um povo inteiro sonha E se um povo inteiro sonha Faz a paz acontecer Minha alma dá glória ao Senhor Meu coração bate ao pé Meu coração bate ao pé feliz Olhou para mim com tanto amor Que me escolheu, me elegeu e me quis E de hoje em diante Eu já posso prever Todos os povos vão me bendizer O poderoso lembrou-me de mim Cantou-se o nome sem fim O povo dá glórias ao Senhor Seu coração bate alegre e feliz Maria carrega o salvador Porque Deus faz Entre o mundo e o que diz E quando os povos aceitam a lei Passa de pai para o filho o seu dom Das gerações ele é mais do que vem Ele é Deus pai, ele é bom Minha alma dá glória ao Senhor Meu coração bate ao pé feliz Olhou para mim com tanto amor Que me escolheu, me elegeu e me quis O poderoso ele é Deus O poderoso ele sabe morrer O poderoso ele sabe aceitar O poderzinho ele defenderá Não os abandonará O poderoso ele é Deus da glória ao Senhor O que é ter fome e não ter pra comer, Quem passa fome e comida terá, Eis que a justiça virá. Minha alma da glória, salve, Senhor, Meu coração bate alegre e feliz. Meu corpo já sente o seu amor, Ele promete, me cumpre o que diz. Aos nossos pais ele te ajudou, Ele é fiel e jamais me enganou, Estamos certos da era do amor. Bendito seja o Senhor. Minha alma engrandece o Senhor, Meu Espírito se alegra no Senhor, Meu Salvador, Meu Salvador, Porque contemplou minha humildade, Por seu amor me bendirá a humanidade, Por seu amor, Por seu amor, Seu poder fez em mim maravilhas, Eu que era menor de suas filhas, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Seu amor permanece sempre, Os que o temem viverão, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Protegeu o inocente, E humilhou o prepotente, Justo é o Senhor, Justo é meu Deus, Justo é meu Deus, Quem tem fome, Ele saciou, Quem tem demais, Ele desertou, Justo é meu Deus, Justo é meu Deus, Justo é meu Deus, Amparou a Israel, Deu segurança, E cumpriu a prometida aliança, Que ofereceu, Que ofereceu, Que ofereceu, Seu Senhor, Meu Espírito se alegra no Senhor, Ele é meu Deus, Ele é meu Deus, Ele é meu Deus, Ele é meu Deus, Vou lhe contar uma história, De uma jovem chamada Maria, Em Nazaré da Galileia, Outra igual eu não sei se existia, Não sei se eram verdes seus olhos, Se tinha cabelos morenos, Só sei que Maria de Nazaré, Resolveu se casar com José, Só sei que Maria de Nazaré, Resolveu se casar com José, Vou começar minha história, Relembrando as garotas de então, Em Nazaré da Galileia, Em Nazaré da Galileia, O assunto era libertação, Não sei se eram verdes seus olhos, Se tinha cabelos morenos, Só sei que Maria de Nazaré, Resolveu assumir sua fé, Só sei que Maria de Nazaré, Resolveu assumir sua fé, Vou prosseguir minha história, Relembrando as ideias, Relembrando as ideias que havia, Em Nazaré da Galileia, A mulher muito pouco valia, Não sei se eram verdes seus olhos, Se tinha cabelos morenos, Só sei que Maria de Nazaré, Foi a Santa Mulher de José, Só sei que Maria de Nazaré, Foi a Santa Mulher de José, Vou recordar nesta história, As batalhas que o mundo hoje trava, Em Nazaré da Galileia, Lá também já se massificava, Não sei se eram verdes seus olhos, Se tinha cabelos morenos, Só sei que Maria de Nazaré, Ainda não conhecera José, Só sei que Maria de Nazaré, Ainda não conhecera José, A jovem senhora um dia, Recebeu um recado divino, Por ela o amor nasceria, A verdade seria um menino, Não sei se eram verdes seus olhos, Se tinha cabelos morenos, Só sei que Maria de Nazaré, Só sei que Maria de Nazaré, Aceitou, mas não disse a José, Só sei que Maria de Nazaré, Aceitou, mas não disse a José, Vou lhe falar da agonia, Que nos dois corações se criou, Pois ela explicar não podia, E o marido julgar, E o marido julgar não ousou, Não sei se eram verdes seus olhos, Se tinha cabelos morenos, Só sei que Maria de Nazaré, Mereceu o amor de José, Só sei que Maria de Nazaré, Mereceu o amor de José, Para Belém noite e dia, Caminharam para o recenseamento, Ninguém deu abrigo a Maria, Não havia mais alojamento, Não sei se eram verdes seus olhos, Se tinha cabelos morenos, Só sei que no ventre daquela flor, Rejeitaram o libertador, Só sei que no ventre daquela flor, Rejeitaram o libertador, Vou terminar minha história, Recordando os casais de hoje em dia, Em Nazaré da Galileia, O divórcio também existia, Não sei se eram verdes seus olhos, Não sei se foi loira ou morena, Só sei que Maria de Nazaré, Foi fiel a seu Deus e a José, Só sei que Maria de Nazaré, Foi fiel a seu Deus e a José, Não sei se é que Maria de Nazaré, Não sei se é que Maria de Nazaré, José trabalhava na carpintaria, Cuidando o zeloso da sua Maria, Maria esperava chegar sua hora, No ventre levava seu filho e senhor, Mas eis que um decreto os arranca do teto, Que foi testemunha do mais puro amor, E assim foi que antes de haveres nascido, Te viste banido pelo imperador, Por longas estradas que ainda não vias, Sem eira nem beira, Calado seguias, No ventre materno escondido rumavas, Pra onde mandava teu pai lá do céu, Mas eis que em Belém não encontras morada, Maria cansada não pôde esperar, E assim tu nasceste mirando as estrelas, No ventre da terra e distante do lar, A tua pobreza escondia um segredo, E naquele palácio um patrão teve medo, E dizem que o rei paranóico e doente, Num gesto demente mandou te matar, Mas eis que José pressuroso e aflito, Se asila no Egito pra te proteger, E assim foi que ainda pequeno e calado, Te viste exilado pra sobreviver, Voltaste do exílio para a Galiléia, Que o filho do rei governava a Judéia, Na carpintaria da casa de aldeia, Não representavas perigo nenhum, José e Maria te viram crescendo, E era ali um por todos e todos por um, Mas eis que o fiel carpinteiro morria, Levaste Maria pra Cafarnaum, A vida era dura, passavam os dias, O tempo chegara e de casa partias, Alguém perguntou-te em que lado moravas, Disseste em resposta o que dizem milhões, Se queres saber o caminho que eu traço, Acompanha meu passo, vem ver e sentir, As aves do céu e as raposas têm casa, Mas eu nem sequer tenho aonde dormir, Eu olho os milagres de arquitetura, Colossos enormes rasgando as alturas, E penso no povo que sofre e padece, Por falta de teto, de amor e de pão, E leio o decreto que o tira do teto, Porque não pagou seu patrão e credor, E tu que já foste pisado e esmagado, Exilado e humilhado, Liberta teu povo, liberta Senhor, E tu que já foste pisado e esmagado, Exilado e humilhado, Liberta teu povo. Apareceu lá no acampamento, Montou a sua tenda entre nós, Compartilhou dos nossos sentimentos, Ouvia apressuroso a nossa voz, Chequina, Emmanuel, Deus desceu do céu, Visitou, se revelou, Deus se revelou, Impressionou o novo sol, Chequina, Emmanuel, Deus desceu do céu, Visitou, se revelou, Deus se revelou, Deus se revelou, Impressionou o novo sol, Sua caridade, Chorou com quem chorava demais, Foi semeando luz e liberdade, Encheu o acampamento de paz, Chequina, Emmanuel, Deus desceu do céu, Deus desceu do céu, Físico, se revelou, Se revelou, Deus se revelou, Não se revelou, Apareceu do céu, Montou a sua tenda entre nós, Compartilhou dos nossos sentimentos, Ouvia apressuroso, Ouvia apressuroso a nossa voz, Chequina, Emmanuel, Deus desceu do céu, Físico, se revelou, Se revelou, Deus se revelou, Deus se revelou, Deus se revelou, Deus se revelou, Eopol, Deus, 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 Para meille unidades, Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal A todos os migrantes do mundo Concede a paz de um lugar Do nosso país Que nem sempre conseguem parar As crianças sem pai nem ninguém Que nas ruas eu vejo avagar Ensina os que mandam no mundo Por onde recomeçar Ensina os que mandam no mundo Por onde recomeçar Tu que foste criança, Jesus Tu que foste criança, Jesus Eu conheço uma criança mais bonita que uma flor Que me traz muita esperança Que me ensina muito amor Você sabe o nome dela, então diga por favor Eu conheço um garotinho que me ajuda a ser melhor Que me mostra o caminho da alegria e do amor Você sabe o nome dele, então diga por favor O menino que eu conheço, quando às vezes me aborreço Ele faz eu conheço, ele faz eu ser melhor Você sabe o nome dele, então diga por favor Ele é muito obediente, seu sorriso é como a luz E nasceu no oriente e salvou-nos pela cruz Eu já sei o nome dele, o seu nome é Jesus Senhor e Criador que és nosso Deus Vem inspirar estes filhos teus Em nossos corações derrama a tua paz E um povo renovado ao mundo mostrarás Sentimos que tu és a nossa luz Fonte do amor, fogo abrasador Por isso é que ao rezar em nome de Jesus Pedimos nesta hora os dons do teu amor Se temos algum bem, virtude ou dom Não vem de nós, vem do teu favor Pois que sem ti ninguém, ninguém pode ser bom Só tu podes criar a vida interior Infunde pois agora em todos nós Que com irmãos vamos refletir A luz do teu saber e a força do querer A fim de que possamos juntos construir E juntos cantaremos sem cessar Cantos de amor para te exaltar És pai, és filho e és espírito de paz Por isso em nossa mente Tu sempre reinarás Amém Aleluia O que eu sei é que em uma periferia Uma jovem senhora deu a luz As amigas a chamavam de Maria E o menino se chamou Jesus Seu marido Seu marido tinha o nome de José Emigravam da distante Nazaré Sem dinheiro para pagar a hospedaria Acamparam na periferia Glória Glória a Deus e paz na terra Glória ao Pai que nos quer bem Paz a quem ainda espera E faz a paz que ainda vem Glória a Deus e paz na terra Glória ao Pai que nos quer bem Glória a quem ainda sonha Na periferia de Belém O que eu sei é que em uma periferia Um casal acreditou no Deus da luz Era santa e chamava-se Maria E seu filho se chamou Jesus Era santo e tinha o nome de José Foi provado e precisou ter muita fé Creu em Deus e na pureza de Maria Foi Natal numa periferia Glória a Deus e paz na terra Glória a Deus e paz na terra Glória ao Pai que nos quer bem Paz a quem ainda espera E faz a paz que ainda vem Glória a Deus e paz na terra Glória ao Pai que nos quer bem Glória a quem ainda sonha Glória ao Pai que nos quer bem Glória a quem ainda sonha Na periferia de Belém Na periferia de Belém Na periferia de Belém Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando no amor Os homens fogem do amor E depois que se esvaziam No vazio se angustiam E duvidam de você Você chega perto deles Mesmo assim ninguém tem fé Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Eu me angustio Eu me angustio quando vejo Que depois de dois mil anos Entre tantos desenganos Poucos vivem sua fé Muitos falam de esperança Mas esquecem de você Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Tudo podia ser melhor Se meu povo procurasse Nos caminhos onde andasse Pensar mais no seu Senhor Mas você fica esquecido Mas você fica esquecido E por isso falta o amor Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Tudo seria bem melhor Se o Natal não fosse um dia Se o Natal não fosse um dia E se as mães fossem Maria E se os pais fossem José E se os filhos Parecessem com Jesus de Nazaré Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus 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 Felicidade chegou Nem sequer se apresentou Às vezes, no boliço do mundo e no vai e vem do cotidiano, é preciso tomar tempo, parar um pouco e deixar que fale o coração. Alguns falam por carta, outros em diários, outros ainda em livros e revistas. E dou graças a Deus porque existe gente que não guarda para si apenas a riqueza de sentimentos que o mundo foi trazendo até eles. Eu nunca sonhei ser cantor, nem poeta, nem compositor. Quis e tão somente quero ser gente, cristão e padre. Mas foram os jovens que me disseram que o importante não era um padre Zezinho músico, cantor ou artista, e sim um padre Zezinho que lhes falasse do jeito que eles entendem. E aqui vou eu mais uma vez. E este é o meu sermão de Natal e de Ano Novo. São as histórias que eu conto e canto. Felicidade chegou Felicidade. 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 Chegou Nem sequer Se apresentou Fui entrando De mocinho Pela fresta Que eu deixei No sermão Que eu escutei E lutei Pra não chorar Música 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 Jesus Cristo Chegou Nem sequer Se apresentou Fui entrando De mocinho Pela festa Que eu deixei No irmão Que eu ajudei Sem querer De devolução Música 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 Minha vida Minha vida Mudou Minha paz Eu encontrei Música E ela veio De mocinho Pelas Prestas Que eu deixei E porque Me descuidei Deus Deus entrou Com seu amor Música Por isso Com todos os anjos e santos Proclamamos a vossa glória Dizendo a uma só voz Santo 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 É o nosso Deus E Pai O céu O céu O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Santo 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 É o nosso Deus E Pai Música Bendito que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Santo 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 É o nosso Deus E Pai Amém Amém Amém